Ai ai, Alder Banks tá de volta, como faz falta essa seriezinha, meu Deus, eu gostei muito de maratonar ela, essa terceira temporada que chegou na Netflix tá uma delicinha de ser assistida, e assim, uma coisa que eu já notei depois de assistir três temporadas é que eu sempre vou defender os pogues. Eu não consigo ficar do lado dos cookies, eu sempre tô do lado dos pogues, não só por causa daqueles cabelos lindos e desgranhados e volumosos, que assim, eu tenho uma paixão pelo cabelo de todo mundo dessa série, é um pouco estranho, sim, mas você já viu os cabelos deles, são tão lindos, na verdade o elenco inteiro é lindo, meu Deus, eu tô me perdendo um pouco aqui, porque o ponto é que eu assisti a terceira temporada de Alder Banks e eu quero conversar com vocês sobre ela, quero conversar aí falando o que eu achei no geral da temporada, dos personagens, do desenvolvimento da trama, do destino de tudo, né, o final da trama, então o vídeo de hoje vai ser sobre essa terceira temporada, tudo com spoilers, e eu quero também que vocês comentem o que vocês acharam da temporada, o que vocês esperam pra quarta, coloca tudo lá embaixo. Antes de começar o vídeo, também não esquece de já clicar no botão do like, se ainda não clicou, que é muito importante, aposto que você vai curtir o conteúdo, clica também aí no botão de se inscrever pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui nesse canal, e já deixa o seu comentário lá embaixo, que eu aposto que você vai deixar, então, é, eu já avisei e é sobre isso, vamos lá falar sobre Alder Banks. Vamos começar do começo, onde nós vimos ali no início da temporada os pogues presos, na Poglândia, depois do final da segunda, que foi frenético, porém não demorou muito pra todos os pogues serem resgatados, e também perceberem que o resgate era mais uma armadilha pra capturar eles. E quanto mais os pogues tentam fugir pra normalidade, que eles nunca tiveram nas suas vidas, mais eles encontram novos adversários no caminho. E além do Ward e do Rafe serem oponentes persistentes, que nunca desistem de perseguir nosso grupo, nessa temporada também a gente tem a introdução do Carlos, que é um homem ganancioso que sequestra o Kiara e o Rafe, e eu nem liguei que sequestraram o Rafe, pra ser sincero com vocês, eu até falei, ah, não dá pra dar uma eliminada nele não, mas não eliminaram, e na verdade ele ficou aí persistindo durante essa temporada, ele aparecia toda hora, e eu achava que era impossível o Rafe se tornar mais insuportável, mas eu descobri que é possível. Esse moleque nunca muda, eu até agora não entendo por que ele quer tanto aquela bendita cruz. Na verdade, não só ele tem uma tara por essa tal cruz, como também o Ward tem, e os dois ali tinham aquele ouro que o Jumbi tanto queria, e eles podiam simplesmente se contentar com isso, mas o dinheiro sempre fala mais alto, fazendo assim o Rafe tentar lucrar ali com a cruz de todos os jeitos, e isso até coloca ele em várias enrascadas durante a temporada, sendo uma delas aí essa prisão do Carlos, então assim, o Rafe só se ferra, quanto mais ele corre atrás do dinheiro, mais problemas também aparecem na vida dele. O menino podia estar assistindo uma Netflix, mas não tá ali tentando causar na vida de todo mundo. E a pobrezinha da cruz, que pra mim foi a vítima dessa temporada, foi jogada de um lado pro outro, fizeram até uma cópia dela pra despistar os pogues, né? E no final das contas, o Rafe acabou derretendo a cruz, fez ali pedrinhas de ouro pra vender em pedaços pequenos pra assim não chamar atenção, e até foi inteligente ele ter feito isso, mas ao mesmo tempo meio burro, porque a cruz valia mais quando ela era aquela cruz em vez de pedrinhas de ouro. Mas pelo menos também ele ter derretido a cruz acabou aí com a busca pela cruz, que tava ficando chata, já é repetitivo. Mas também, por outro lado, depois do Rafe derreter a cruz, ele tava feliz, e se o Rafe tava feliz, automaticamente eu ficava triste com a felicidade dele. E até o Ward ficou ali meio que irritado com a jumentícia do Rafe de derreter essa tal cruz, e quanto mais o Rafe tentava se provar ali pro pai dele, porque esse cara tá tentando se provar pro pai desde a primeira temporada, e parece que nunca acaba isso, mas ele mostrava que ele era só mais um tapado e um vilãozinho metido à besta. Enfim, um vilão aí idiota que só faz idiotices. Mas ainda assim é um vilão detestável que a gente realmente pega um ranço gigante. E já que eu mencionei agora o Ward, esse cara também é um traste que toda hora vira casaco. Uma hora tá tentando ser uma pessoa melhor, outra hora tá traindo a Sarah, na outra hora tá traindo outra pessoa, na outra hora tá tentando se reaproximar da filha. O Rafe e o Ward realmente são farinha do mesmo saco, porque, meu Deus, esses dois merecem. É cada merda que eles fazem. Mas pelo menos, né, os vilões que são eles dois, acabavam sempre movimentando o enredo dos Pogues, e sempre davam ali uma emoção pras cenas, pras situações. E com isso a gente teve ótimas sequências de perseguição, igual aquela do JJ na moto, que foi uma das minhas favoritas de toda a temporada. E por falar em cenas favoritas, eu preciso listar os meus acontecimentos favoritos dessa temporada, que é claro que são acontecimentos dos protagonistas, no caso. Começando com qualquer cena, com a Kiara e o JJ juntos. Os dois se aproximavam, e eu automaticamente já ficava encantado, eu ficava conectado, eu ficava ali apaixonado pela paixão que um sentia pelo outro, pela conexão deles, pela perfeição que eles emanavam pra gente. Eles são encantadores, charmosos, lindos, assim como a Cleo e o Pope também são, e eles acabaram ficando juntos, e eu não sabia que eu precisava desse casal junto até ver a conexão deles dois. Então, assim, eu sentia que essa temporada trabalhou muito as emoções de todos os personagens, diferente das duas anteriores, que sempre o foco era ali, Sarah e John B, Sarah e John B, Sarah e John B. Nessa temporada, esses personagens que são um pouco mais secundários, acabaram sempre ganhando um grande destaque pra suas emoções serem trabalhadas. Então, o aprofundamento no lado emocional desses personagens foi um dos pontos fortes dessa temporada. Nós vimos alguns pequenos gestos que acabaram se tornando cenas especiais aí pra cada um deles. Como, por exemplo, todos eles se reencontrando em um ponto, ou também o retorno de todos pra casa no começo, quando a gente viu o JJ sem ninguém pra acolhê-lo, e a Kiara e os pais dela acolheram ele. E eu até preciso pontuar que eu amei ver a Kiara reencontrando os pais. E também, já que eu mencionei isso, eu tenho aqui um ponto conflitante que eu sei que vai gerar muito debate, mas eu não acho errado o que os pais da Kiara fizeram com ela de mandar ela pra aquele acampamento. Na verdade, pensa comigo. Eles acharam que eles tinham perdido a filha deles, que ela tava morta, e ela ainda continuava, mesmo quando ela voltou, a se meter enfurada. Então, os pais queriam fazer com que ela se mantesse na linha, e aí eles mandaram ela ali pra aquele acampamento. Óbvio que foi uma coisa forçada, que eu não concordo 100%, mas ainda assim, eles só queriam proteger a filha. Então eu não achei eles totalmente errados, como algumas pessoas acharam. E eu quero até que vocês comentem o que vocês acham dessa situação. Vocês concordam com o que eu falei? Discordam? Vocês acham que eles estavam errados? A filha tem que ser livre, fazer o que ela quiser? Eu acho que sim, na verdade. Mas eu acho que por serem pais, eles pensam diferente da gente. Porém, o ponto que eu quero chegar é que o JJ e a Kiara sempre estavam ganhando destaque durante a temporada, então o Kiara é vivíssimo. E eu amei que os roteiristas fizeram as cenas deles ali serem mais presentes, e basicamente, assim, cada momento era um bom momento. Então, não julgo. Quero mais na próxima temporada. Podem encher de Kiara, que a gente vai amar. E vamos ser sinceros, que também o carisma do JJ carrega qualquer enredo dessa série, né? Ele conseguia ali ter uma química com qualquer personagem. Na verdade, pra mim, ele é o coração de Order Banks, meu personagem favorito. E eu até quero saber qual o personagem favorito de vocês. Coloca aí nos comentários, e coloca qual o casal favorito de vocês. Às vezes é DJ e Kiara, às vezes é Sarah e John B, às vezes é Claire e Volpe. Coloca lá qual o casal favorito de vocês, que eu quero muito saber. E todos os casais terminaram bem no final de temporada, né? Então, deixa o meu coração quentinho no final das contas. Eu não vou mentir pra vocês. Aliás, antes de eu continuar, eu acho importante destacar que eu amo os atores dessa série. Além de todos serem ótimos em seus papéis, e realmente incorporarem aqueles personagens, eles parecem que nasceram pra realmente fazer esse estilo de série. Não sei vocês, mas... Meu Deus, eu vejo muito eles morando ali em Order Banks, vivendo altas aventuras, castando tesouros. É... Eu gosto muito dessa performance deles, porque é muito vívida. É muito real. Vocês sentem a mesma coisa quando vocês assistem? Coloquem nos comentários também. E agora que eu já enalteci a Kiara e o J.J., eu acho importante mencionar o enredo do Pope e da Cleo, que ganharam momentos modestos, que não conseguiram desenvolver muito eles como casal, mas ainda assim, eu sinto que esses dois aí, tristemente, são personagens mal trabalhados na temporada. A única coisa que realmente volta à tona sempre é aquele enredo do antepassado do Pope, e a relação dele com a Cruz, e também com essa caça ao tesouro. Eu gosto muito disso na série. Mas vamos ser sinceros que assim, além do Pope, a Cleo acabou sendo uma nova adição que não acrescentou muito na trama. E eu acho isso muito injusto, principalmente porque esses dois personagens acabam sendo fofos. E também, eles têm um background interessante que poderia ser muito melhor trabalhado do que foi. Então é um dos pontos negativos que eu gostaria de deixar aqui claro, mas assim, eu sinto que isso pode ser bem trabalhado na próxima temporada. E o nosso último casal a comentar, o Jumbi e a Sarah, que assim, são os grandes protagonistas. O enredo inteiro gira em torno desses dois. E eu particularmente amo a Sarah e até gosto do Jumbi. Mas meu Deus, gente, parecia com o enredinho deles, tava voltando pra primeira temporada, sabe? Tudo que eles evoluíram na segunda parece que foi jogado em lixo. Se vocês notarem, muitos enredos das temporadas anteriores acabaram sendo reciclados aqui nessa temporada pra distanciar a Sarah do Jumbi e fazer assim o Big John ganhar mais espaço na trama. E na verdade, não só o enredo dos dois, mas outros enredos também foram um repeteco. Eu sentia que eu tava tendo um diavoo em diversas situações e isso me incomodava um pouco, porque algumas tramas poderiam ser facilmente evitadas ou facilmente resolvidas ou encurtadas. E a temporada não precisava ter 10 episódios. Pra vocês terem ideia, tem muita encheção de linguiça em alguns episódios. Fazendo assim, a história se estendesse em muita necessidade. Coisa que eu não sentia muito nas duas temporadas anteriores, mas eu acabei sentindo nessa. E a sensação recauchutada que mais me incomodou aqui nessa terceira temporada foi a da Sarah voltando pro Topper, beijando ele e dando uma falsa ilusão de que ela voltaria pra ele. E ela sabe que o Topper não bate bem das ideias e ela ainda vai lá ficar com ele depois dela nem ter terminado com o Jumbi. E ainda, depois de tudo isso, acontece a briguinha ali do Topper com o Jumbi que também volta pra primeira temporada. E tudo isso por conta da Sarah. E assim, tem do meu lado. Eu odeio o Topper, tá? Mas tipo, os roteiristas trouxeram esse personagem pra essa temporada, pra ele ajudar os Pogues a roubarem a cruz. Ele ajudou, fez ali a parte dele e ainda se ferrou. E tudo isso pra ele se tornar um saco de pancada dos Pogues novamente. E óbvio que ele também se brigou dos Pogues ali naquela cena onde ele tacou fogo na casa onde estavam todos eles. Então assim, ele ficou com raivinha, bravinho, normal, né? Do Hulk e principalmente do Topper. Mas eu não gostei da forma que trouxeram ele de volta. Me pareceu um enredo muito bobo, sabe? Um enredo mega imaturo. A série nessa temporada, na verdade, tava bem imatura. Tanto que a segunda temporada continuou a série minha favorita. porque essa temporada desceu um pouquinho, sabe? Na linha de qualidade que tava a temporada anterior. Mas mesmo escorregando, Order Banks ainda é aquela série que consegue sempre se reerguer. E vira e mexe, eles colocavam muitas reviravoltas e correria e nos deixavam ali atento a cada nova aventura que aparecia no caminho dos Pogues. E a maioria das aventuras dessa temporada aconteceu por conta do Carlos e dos seus capangas que queriam encontrar o grande tesouro do El Dorado. E essa busca acabou se tornando a cola que uniu o John B e o seu pai, o Big John. E Deus me perdoe, mas o Big John era chato pra caralho. Eita cara paranóico toda hora. Sarah. Lord. Traidor. Tentou me matar. Blá, blá, blá. Na verdade, todos os adultos dessa série estão chatos. Só a xerife na primeira temporada que era legalzinha. De resto, meu Deus. E o Big John toda hora ficava desconfiando da Sarah, ficava escondendo as coisas e fazendo com o doce. E o John B também acabava se tornando um banana do lado do pai. E no começo, eu até confesso que eu gostava ali da relação do pai e do John B. Eu até me arrepiei quando eu vi o reencontro deles. Mas com o passar dos episódios, eu só queria que matassem o Big John. E até que meus pedidos foram ouvidos e não só ele morreu, como também o Ward morreu. E ainda de brinde, o Wraith foi preso no final de temporada. Então não tinha como esse final da terceira temporada acabar de uma maneira melhor. Então teve um momento até que eu aplaudi e falei Amém, Senhor! Depois de todas essas mortes, eu até fechei o olho pra algumas incoerências aí da série, como por exemplo, o enredo da família da Sarah que nunca foi finalizado. Na verdade, foi introduzido e nunca desenvolveram mais. Ou também pros furos de roteiro, pras casualidades. Eu tava assim Ah, matou o Ward, prendeu o Wraith e também matou o pai do John B. Ah, quem nunca errou no roteiro, né? O final me ganhou totalmente. Passei pano pra esse novelão e falei Vai, eu amo novelão. É sobre isso. E por falar desse final, todos os fogos acabaram viajando facilmente pra América do Sul, assim como o Carlos também tava lá com seus capangas pra encontrar o El Dourado. E tivemos uma cena incrível do John B. e a Sarah e do Big John decifrando o enigma pra encontrar essa cidade do ouro perdida. E essa cena deles decifrando os desenhos e juntando as peças me lembrou muito o filme Indiana Jones, a lenda do tesouro perdido e, claro, Dora e a cidade perdida. E encarem isso como elogio, tá? Porque eu gosto dessas três produções. Ainda nesse final, o Ward acabou traindo a filha e entregou a localização dela pro Carlos. Mas antes de termos ali um embate final dos mocinhos contra os vilões, a Sarah e o John B. conseguiram entrar na cidade do ouro, pegaram algumas amostrinhas grátis de ouro e depois explodiram a entrada matando o Carlos. E, sinceramente, eu achei essa morte desse vilão meio patética. Mas ele também provou do próprio veneno nesse final. Ele era um ganancioso que sabia as consequências de ir atrás de um explosivo e ele foi e morreu. O Ward e o Big John também morrem nesse ponto e a cena da morte deles parecia algo de novelão mexicano. O Ward, um pouco antes, querendo matar a filha e um pouco depois protegendo ela de uma arma. Tem enredo mais novelão mexicano que esse? Não tem. E depois de tudo isso temos um salto temporal de 18 meses onde vemos a Sarah e o John B. cuidando de uma loja de surf, a Kiara tá salvando tartarugas, o Pope tá finalmente ali focando nos estudos e o JJ comprou um barco fretado e tudo parece tranquilo até que o homem aparece com uma promessa de uma nova missão pros Pogues e depois dessa cena final de todos se olhando ficou claro que eles vão aceitar ali o job de caçadores de tesouro e vão decifrar aí o manuscrito do diário do Pirata Barba Negra e teremos aí uma nova aventura na próxima temporada e eu até senti que essa aventura talvez seja um pouco diferente das aventuras que a gente já viu até agora. E ainda bem que a série tá renovada já pra quarta temporada então a gente não vai ter perigo de cancelamento. E aliás, a história aí do Barba Negra é interessante pra ser abordada. Se Order Banks escrever um roteirinho redondinho, o negócio vai ser maravilhoso. Esse pirata tinha um mega tesouro, olha, e é coisa boa, gente. Mas eu quero saber o que vocês esperam pra quarta temporada de Order Banks. Coloca nos comentários e esquece de clicar no botão do like se ainda não clicou. Se inscreve no canal no botão vermelho que é muito importante. E claro, deixa um monte de comentário lá embaixo suas expectativas que você tem a dizer. Eu tô esperando muita coisa da quarta temporada. Eu quero saber de vocês as teorias, o que vocês também tem a comentar sobre a terceira. Coloca tudo lá e beijo e tchau.